Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês dois produtos que estão fazendo verdadeiro milagre aí na internet, tá sendo bem divulgado, tá sendo bem famoso as famosas tão usando e eu como eu gosto também de testar, trazer a verdade pra vocês eu resolvi trazer a resenha dele pra você aqui, pra você saber se o negócio é bom mesmo então neste vídeo eu vou falar aqui desses dois produtos aqui da Rosa Selvagem que é o ácido clareador ativo, essa belezura aqui e também o óleo de rosa mosqueta que é essa outra belezura aqui, tudo da marca Rosa Selvagem eu vou trazer pra vocês tudo sobre eles dois, tá? Pra que serve, pra quem é indicado como você tá utilizando, os antes e depois vou mostrar também a minha experiência, tá? que como eu comecei a usar há pouco tempo, eu ainda não tenho muito pra falar mas eu vou falar aqui do meu antes, pra depois vir mostrar, né? o resultado pra vocês então vamos lá, começando por esse ácido aqui clareador ativo gente, esse ácido aqui, rosa selvagem, clareador ativo ele possui na sua composição o ácido salicílico que é muito bom para clarear a pele tem esse ativo principal e a sua fórmula é testada dermatologicamente ele uniformiza a textura da pele enquanto age no combate as manchas escuras de acne, foliculite e o melhor de tudo, você usando ele junto com o óleo de rosa mosqueta vai potencializar o resultado em até 8 vezes mais do clareamento das suas manchas, tá? promovendo uma esfoliação enquanto estimula a renovação celular da sua pele ele tem ação anti-inflamatória, age diretamente, combate as lesões da pele clareando manchas e otimizando a textura, tá? o glucolactona devolve a capacidade de autoproteção da pele contra agentes irritantes e reduz os sinais de fotorevelhecimento, tá? tem extrato de aloe vera que ajuda na restauração de tecidos danificados hidrata profundamente a pele tem o extrato de camomina que tem ação protetora, anti-acne, anti-alérgica além de contribuir para uma pele mais calma e livre de irritações, tá? vou falar aqui o modo de você estar usando ele vale ressaltar que esse ácido aqui, o clareador ativo, ele é vegano não é testado em animais, sem parabenos e sem sulfato, tá? como eu falei, ele age até 8 mais vezes para clarear a sua pele e ele é maravilhoso ele não é recomendado para ter gestantes e nem lactantes porque ele é um ácido, então você não pode estar usando se você está gestante ou lactante outra coisa também muito importante que após você utilizar ele, tá? da maneira que eu vou mostrar já já você deve usar um protetor solar se você for sair de dia, né? use um protetor solar para que não tenha efeito rebote, né? do tratamento, tá? então vamos ver agora, né? a aplicação de como você vai estar fazendo aí na sua casa gente, antes de mostrar como é que você vai utilizar esse ácido para clareamento olha só o estado da minha virilha eu tive um problema hormonal isso descontrolou todos os meus hormônios e a minha virilha ficou muito escura então como podem ver, ela está nesse estado, tá? então, nós vamos clarear ela com esse ácido, né? a proposta é essa e eu vou começar a utilizar na virilha na verdade, já estou usando estou no terceiro dia e vou mostrar tudo para vocês para vocês verem o resultado final no próximo vídeo e para utilizar o ácido você vai pegar um algodão e com a sua pele limpa você vai encharcar ali um pouco o algodão e vai passar nas áreas que você quer clarear eu vou passar na minha axila vou passar na minha virilha tá? que são os dois pontos que eu quero que fique bem claro a minha axila não estava muito escura, né? mas a minha virilha sim e aí você passa duas vezes ao dia durante a noite, antes de dormir e repita o processo pela manhã após o banho gente, e esse outro produtinho aqui que é o óleo de rosa mosqueta que é o queridinho aí da galera ele é maravilhoso e vocês vão saber porquê eu vou mostrar também a aplicação e porquê que esse negócio aqui é bom que além dele também não ser testado em animais ele é vegano, ele é sem parabéns ele não tem sulfato ele tem vários óleos aqui poderosos para cuidar da sua pele e eu vou falar agora um pouquinho sobre essa maravilha aqui que na sua fórmula tem muita coisa boa que é um blend de óleos e vitaminas que vai hidratar o seu corpo poderosamente ele tem o óleo de girassol óleo de rosa mosqueta óleo de amêndoas que tem ação no tratamento e prevenção de manchas escuras foliculites, estrias vermelhas e roxas cicatrizes na pele vai uniformizar a pele deixando ela hidratada até por 24 horas deixando mais luminosa e macia na sua fórmula está presente o óleo de rosa mosqueta que é um dos ativos mais importantes para uniformizar a sua pele clareando as áreas escuras auxiliando na produção do colágeno, elastina combatendo as queloides e cicatrizes e estrias tem um óleo também de amêndoa que é rico em vitamina A, B1, B2, B6 e vitamina E é um ótimo antioxidante que auxilia no processo de desinflamação amenizando as irritações da pele o óleo de girassol é um poderoso cicatrizante que além de hidratar, amaciar e nutrir a pele vai reparar os tecidos que foram danificados tem a tecnologia biométrica uma nova tecnologia do mercado faz com que as proteínas, vitaminas e componentes que estão ausentes sejam repostos auxiliando também na manutenção e recuperação da sua pele da coloração natural vou mostrar agora como é que você deve estar usando essa belezura aqui para você tirar todas as suas dúvidas ele por se tratar de um óleo ele não tem contra indicação então você que é grávida que você está lactando você pode usar porque vai prevenir como eu falei as estrias vai deixar aí a sua pele maravilhosa durante esse processo de gestação e amamentação então não tem contra indicação vamos lá falar agora da coisa importante como é que você vai estar usando esse óleo aqui se está utilizando é bem fácil você vai utilizar também duas vezes por dia durante a noite durante a manhã com a pele limpa e seca você vai usar nas coxas glúteos, braços, abdômen até a absorção total do produto é importante se você for utilizar depois do ácido que você espere secar o ácido quando secar você aplica o óleo de rosa mosqueta e depois que secar o óleo você vai e coloca o protetor solar tem uma facilidade na hora de aplicar absorve muito rápido e o cheiro desse óleo é muito bom hidrata profundamente a sua pele vocês não tem noção é muito cheiroso dá pra usar até como desodorante então aí vocês viram aí todas as qualidades benefícios que vocês vão estar tendo usando esses dois produtos aqui tá? e eu como sou aqui ó maravilhosa pra vocês eu vou deixar o meu cupom de desconto pra você tá adquirindo essa maravilha aí pra você ter os resultados satisfatórios se você tiver com manchas cicatrizes sua pele tá seca você sofre de foliculite quando você depila aí fica um monte de bolinha até no seu bumbum você não sabe o que fazer tá com a autoestima lá embaixo então meu amor você precisa utilizar esse óleo maravilhoso aqui tá? pra tratar isso e esse ácido aqui também poderoso para clarear as manchas tá? é importante ressaltar que você deve utilizar o protetor solar após você utilizar esse clareador tá? e o meu cupom de desconto pra você que é minha seguidora é o CRIS10 tá? vou deixar na descrição desse vídeo na telinha aqui e também o site pra você tá adquirindo essas duas belezuras aqui tá? diretamente o site oficial como vocês viram aí a minha virilha pelo problema hormonal que eu tive tá bastante escura então daqui algumas semanas mais ou menos umas quatro semanas eu vou trazer o resultado pra vocês tá? porque eu vou usar diariamente tem que ser um processo contínuo pra poder você ter resultados tá? então vamos lá vocês vão ver aí se vai dar resultado vou trazer pra vocês eu posso dizer que eu já tô gostando bastante mas o resultado final vocês vão ver aí no próximo vídeo tá bom? e só pra ressaltar que o meu cupom CRIS10 tem 10% de desconto e o frete grátis para todo o Brasil tá bom? então fica aí a dica pra você começar o próximo ano aí ó poderosa com a pele incrível de dar inveja a qualquer pessoa porque ninguém merece ter uma pele aí cheia de defeito de mancha eu falei colite a gente merece ter uma pele de diva e hoje eu trouxe esses dois produtos aqui que prometem isso e vocês podem pesquisar resenhas que vocês vão ver aí que o negócio é bom e a gata vai trazer o resultado final e vocês vão ver também se funcionou comigo porque já tô tendo resultado sim porque o óleo aqui esse negócio aqui ó gente já faz um milagre danado esse aqui já tá ajudando muito vamos ver aí depois tá bom? então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no meu canal se você não é inscrito deixa seu like também até o próximo vídeo fiquem com Deus um beijão e tchau tchau